Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui dentro do Orquidário, dando uma olhada nas orquídeas. Resolvi gravar esse videozinho aqui pra mostrar resultado pra vocês de um substrato que eu tô usando aqui, ó. Nesse vaso, olha pra isso, gente. Pedaços grandes de isopor e um pouquinho de esfagno. Então, replante recente. Olha que enraizamento maravilhoso. Detalhe, meu clima é quente e seco. Nossa, Sirlene, mas nesse cultivo, será que não vai desidratar? Por isso, gente, essa porçãozinha até meio que generosa de esfagno. E a rega é diária, tá? É rega com mangueira abundante, tá? Eu molho muito bem essas orquídeas aqui. E ela tá se desenvolvendo muito bem, olha pra isso. As primeiras aplicações de adubo, depois do replante que eu comecei, foi o Vita Gold, tá? Ela tá potenciada. Após o replante, ela não tinha muitas raizinhas. Eu fiz umas duas semanas do Vita Gold, uma vez por semana, tá, gente? Fiz uma semana, aí depois eu fiz mais uma semana. Depois, ela já começou a bifurcar, a sair raizinhas. Eu já parei de usar o Vita Gold e já estou adubando normalmente, tá? Mais um substrato que eu quero mostrar pra vocês que moram numa região que o clima é quente, igual a minha, de Rondônia. Dá certo, tá, gente? Esses substratos aqui que eu estou mostrando, a argila expandida. Olha como que a planta está totalmente enraizada, tá? Coloquei ela aqui com argila e esfagno. O esfagno sempre vai fazer parte, tá, dos meus plantios, tá, gente? Pra vocês que têm o mesmo clima que o meu, fica essa dica pra vocês. O esfagno é um aliado pra gente, tá? Argila expandida é um ótimo material pra cultivar, tá? Ela segura, ela é tipo o material do vasinho de cerâmica. Quando você rega, ele retém um pouco da umidade e depois vai liberando pras nossas orquídeas, ó. Aqui, ó, ela está basicamente, quero mostrar pra vocês, sem substrato, tá? O que eu coloquei foi esfagno. Tem algumas bolinhas de argila, mas é só o esfagno mesmo, ó. Longe do caule das falenópolis, tem duas no mesmo cachepô. E elas estão bem também, tá? Olha que gracinha. Eu tenho aqui, ó, essa daqui que tá no coquedama. Eu tinha colocado duas. Uma eu acabei perdendo, apodreceu, tá, gente? Esse coquedama aqui não é só com o esfagno. Ele é aquele coquedama que tem... A base dele aqui é o isopor. Tem a Tassiana, que é uma menina que tem o canal. Eu aprendi com ela a fazer esse coquedama. Fiz e essa daqui tá indo bem. Mas, assim, uma coisa que eu notei pra gente que mora numa região que é muito quente, tá? Principalmente quem for fazer o coquedama só com o esfagno é muito perigoso, tá? Desse jeito aqui eu achei que foi legal o desenvolvimento, mas mesmo assim uma apodreceu. Porque é muito quente pra gente. Aí, às vezes, elas podem sentir e acabar apodrecendo, tá? Mas olha que gracinha que tá, gente. Então, assim, a gente tem que ir observando o nosso clima e adaptando as orquídeas, tá? Época de chuva, eu não vou poder deixar essa menina aqui. Eu tenho que tirar ela, levar ela pra um outro lugarzinho pra mim cultivar ela. Porque se eu deixo aqui, ela pode apodrecer, tá? Por excesso de umidade, tá, gente? Olha aqui, quero mostrar essa daqui, ó, pra vocês. Sem substrato também. Ó, no fundo do meu cachipô, eu coloquei também, eu falo sem substrato, mas o esfagno, ele é um substrato, tá, gente? Ele acaba sendo um substrato. Tem gente que planta usando só ele. Eu coloquei alguns cacos de telha grande ali no fundo e um pouquinho de esfagno. E ela tá linda, maravilhosa. Tá vindo com a haste floral aqui. Então, dá pra gente cultivar de várias maneiras, usando diferentes tipos de substrato. E elas se desenvolvem bem, tá? Aqui, ó, tenho essa aqui no vasinho de cerâmica, que ela tá num mix. Que eu quero mostrar que também dá certo. Pedrinha de rio, tem isopor, o esfagno, pedra brita. Então, é aquela misturinha de substrato que não vai segurar muita umidade, esse daqui. E a planta tá muito linda, ó. Essa daqui não tava se desenvolvendo bem. Quero mostrar o que que eu fiz aqui com ela, pra dar um pouquinho mais de umidade. Ela estava só no isopor também, com pedaços grandes, com esfagno. Mas ela não tava indo bem. Olha como que a bichinha desidratou. E depois que eu coloquei, esse daqui é um mix de substrato da Forte. Eu tirei um pouquinho e joguei aqui por cima. Olha aí, raizinha nova saindo. Então, esse substrato que eu joguei aqui por cima, ó. Tem chip de coco, tem casquinha de pinos, carvão. Ele vai segurar um pouquinho de umidade. E ela gostou, porque depois que eu coloquei, ela já tá vindo com uma raizinha. Essa daqui tá nos cacos de telha. Pra quem quer opção de substrato, tô mostrando várias aqui bem bacanas pra vocês, tá? Só nos caquinhos de telha com esfagno. Tá muito bonitinha também, tá? Gravei só pra mostrar. Inicialmente era pra mostrar só essa. Mas eu acabei mostrando mais algumas ideias de substrato aqui pra vocês. Espero que tenham gostado. Um ótimo dia. Ótimo final de domingo, tá? Fica com Deus. E até a próxima.